Franco da Rocha não deu só origem a vários músicos, mas a cidade também produz tecnologia de música há algum tempo. Este mês a Veril está comemorando 79 anos de existência. Hoje conta com 430 funcionários que a partir de um know-how exclusivo desenvolvido pela empresa, são responsáveis pela produção de 150 mil instrumentos. Sua linha de produção é composta por 161 diferentes itens, que vão desde o instrumental básico para aprendizado até os mais sofisticados destinados aos músicos profissionais. Tudo isso, mais peças e acessórios. Os instrumentos produzidos aqui são destinados ao mercado interno e também à exportação para mais de 30 países, entre eles, Finlândia, Argentina, Tailândia, Chile, Bélgica e Costa Rica. Por que vocês escolheram Franco da Rocha para instalar essa unidade? Franco da Rocha é uma cidade industrial bem perto de São Paulo, que é o nosso grande mercado consumidor, e que tem uma mão de obra qualificada, abundante. A Veril é a maior indústria de instrumentos de sopro e percussão da América Latina. A visão de pesquisa e desenvolvimento representa, para a Veril, um avanço tecnológico na tentativa de equiparação tecnológica do país. Nós achamos que só produzir não vai nos levar à melhor qualidade do mundo, então isso depende muito da pesquisa e do desenvolvimento que nós fomos capazes de elaborar. Depois de um dia inteiro de muito trabalho, vários instrumentos estão prontos para a venda, mas antes disso, eles precisam ser testados por quem entende da arte. Como é, seu Antenor? Esse saxofone está bom mesmo? Está bom. Como é que o senhor sabe que está bom? Porque eu conheço o instrumento. Está bem afinado? Está bem afinado. Está com uma mecânica boa, macio. Está bom mesmo. Então toca mais um pouquinho para a gente, seu Antenor. Bem, agora o que eu quero saber mesmo é se os instrumentos da banda estão afinados. Inteligarma está bom. Isso aí e eu tastes. Ah, eu vou brincar.